Sem o D-Dejapix não há nofrotada, D-Dejapix rebenta, é o mano? Porta isaperta, novo sotaque, aqui no UEM, o puto mira, oi vagabanda, o Bobo G, DJ Olavio Com o D-Dejapix não se consenta, Fonix, assim cheio, fone, que debuta Fonix, assim cheio, fone, ali meu herói, DJ, Bobo G Vigas, querem mames, roubado, toques de caixa, tá camuflado Feliz lá, filho da Maria, tu és um filho da porcaria Boca já sabe de quem eu falo, estou neste meio, vou deixar calo Pare, na porta, tudo, tem por esse bonito e não mora mais E dá uma tida, cara, com força, tá me impedindo, moro, encolhendo o puto da toque E ó, por isso, falaram, sujado e tem fama, tipo na guerra de Catana Com os nirvando e lá, multa, tanga, fizeram um campo há 30 anos Que nunca acaba, sambil é um campo de manada, dividir negócio pra langa Na ningola, fogo na tanga Zizzi, zizzi, unirvana, são tipo clima, para evito solidão Sim, só porque não bebo super, vou deixar de ser tropa de chota Mãe, peneira, vada, tá, tal, tô a bater o índio, sabila, que tu é mau Coca-Cola, faz o morota, e o puto tá na iuta, carona E o cara, pico, tu tá, eu só Não te falem, quero, me lavo, condenado, faço-te dois cangos O rei, panda, sai da guerra, um tal de lambu Já prefei, já cheirei, mas nunca matei Logo, logo, vou ficar logo, todos com o louco, vão ter só troco Uma raquita e uma ofendeira, aí o celebra e os demais Vem em postura, damas querem assinatura Puta raza, é para seus quatro, gana, que tila Tá, me podia romper o sambila Que bala, tirumbila Você, borracho, querem vir se meter com camacho Canucos que ainda chupam ranho Nano sambila, manda uma frase pra seguidão DJ, Bobo G Antes do macho, quero agradecer, meu Deus do céu Numa tumba era desconvenção Batida de lipa, caiu do céu Sou alérgica, ainda mais feia Num gramo de dama rafeira Arranjou uma dama morena Já dá, me dá muitos problemas Me diz que não tem namorado Afinal, é dama do manando Mas a dama não são sinceras Pior que cobra é venenosa Damas bonitas no exterior, mas no interior são todas feias No micro, vou na própria feira Leita sempre, levanta a poeira Checa a funeira, checa a naneira Eu não tenho a fome, ridime, percoceito ouço São homens ricos Que rico, podido me remilhar Um dia vocês vão dar valor Eu sempre comi do meu suor Mas uma vez cheguei e vi que tu sempre esmero Eu sou intacto Herói nunca vai esmurecer De agora em diante eu só vencer Vagabana, sou implacável, inexpedinável Por isso que eu sou imparável, impaciável Vou manter, vou fazer meu coro Herói me leva, desaforo Se queres viver bem bem tapete Não adianta pedir socorro Para te aniquilar, não não demoro Filhos bastados, indesejados Por um pouco, serinha, botaco E mais bruto, chego Faz um suco, olha em um rango Se te mavo, pa quero se te cantar E faça e dança E o tataluno Vou cantar, vou dançar Meu herói aqui, anima Fonics, assim cheia e gol Paraíso Fonics, assim cheia e gol Coca-Cola Fonics, assim cheia e gol Puto Tana Fonics, assim cheia e gol Fato Kappa Fonics, assim cheia e gol Fato é escuro Fonics, assim cheia e gol O Mova Star Já ganha se tá chegou É minha vez Puto mira aqui É nota 10 Vagabago A galinha encheu o papo Ovo subter grau a teclado No microfone Vou ter mais mal Quem me conforta Vai levar pau Simba o ambau Se me apico A lei encontra Fala baixo Controle cheiro Cala a boca Pode se assinar A derrota Puto mira Tô pesado Ele vai me desculpar Mó de guia Vou vender fraco Na maior bola Considero sempre a minha bola Puta tininha Se te ofendi Vê se desculpa Manda um abraço No tiririca Você chavalo Chega na boca E parta um pico Mais uma vez Mais outra vez Sempre falei Bom português Daí o puto Tana Do Talatejo Querem mais Eu compito com vossos pais Que me rompes Só no sonho Assana, assana Nas alturas Vim acabar com essas criaturas Não sou bolilete Só se anda DJ Boba De sopa Stopa Contando o beat Isso é por dormir É sempre a viva Sempre a viva Sou o cantor E o compositor Ao mesmo tempo O promotor Mas entretanto Essa parte É que me dá Mais dor Só me falta Para te alucinar Dois Milha Uma moita Dona Chica Mãe Não cuide Ceremmente Pica Eu vou sentado Vou refletir Porque a cidade Já está a pedir Minha 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 Própria Vou pedir Me baixar Do tom Depois Quando a cabeça Não regula Tu sabes Que o corpo É que paga O rap O tipo O problema Mas que é Que é Dois Tempo Cacassola Não engolia Da maiola Cheguei no campo De batalha DJ Romeu DJ que espalha DJ anelca Nunca falha O ser montanho Com o MC É da rima Tipo um gapa Há muitos anos A pilanta Chegou a hora Da colher Pegada E fruta Fijo Chiquila Com bilada Grande Biolo Lá no Iraque Frito Placa Sou infinitamente Craca Muita Fuerte Tá caliente Arriba Na vida Não aguenta Ninguém Má aguenta Hasta la vista Má da la vista Eu sou uma peca Que da bandeira O homem Veio Do macaco Se for Pra ti Eu vida Canta Mil vezes Eu vida Muda Te ninha Tua boca Tem minha Rapia O toco duro Magoninha Você provoca Empedemia O que atira Não me atinge No lugar Do cérebro Tem fece Você tão Curece Cote Dois Cote Não Cote Aquilo Que vende Bula Ciense Ciense Não se pula Eu vou legalizar A bula Bula Fonics Assin Shade Gol Nani Ngolla Fonics Assin Shade Gol O Rai Banda Fonics Assin Shade Gol Mó Peineira Fonics Assin Shade Gol Tumaculucis Simultando Da Filo Da Son Ngo DJ Bobo DJ Gelatão Shack Mata DJ Bobo G Assin Livro Do Ponto Vamos Sabate Yada Talk is Cheek Motherfucker DJ Shabit Rebenta Yaman Yaman